Dei uma cortada, mas nem vi que eu estava pensando na aula. Ela parou do meu lado aí e começou a me... Para mim foi uma surpresa o cara estar me xingando, né? Meu amigo, o senhor está muito nervoso. O senhor acordou mal. O que é que eu acho? O senhor me deu uma cortada? Nem vi. O senhor me desculpe. Agora, eu pergunto a você. Se eu não tivesse uma educação através do jiu-jitsu, eu reagiria dessa forma? Não, saia do carro e vai bater do carro. Então, a prática do jiu-jitsu educativo, a formação do guerreiro do bem, é disciplinar justamente a ordem emocional e mental da crise.